Hello, second grade! Teacher Cláudia falando aqui. How are you? Como vocês estão? Everything ok? Tudo bem? Todo mundo lavando as mãos? Washing my hands? Isso aí! Fazendo atividades do livro? Very good! Muito bem! Vamos lá! Hoje, nossa aula é a aula 7. A videoaula é a videoaula 7. E eu estou trazendo aqui para vocês a continuidade da aula anterior. Lembra que na aula passada, nós vimos um texto. Que texto que nós vimos? Vocês lembram? Na aula 6, do vídeo anterior? Não lembraram, né? Nós vimos, nós fizemos a leitura de um texto que falava sobre um jogo, um game. E esse game chamava Statue. Game Statue. Vocês lembram? Acho que sim, né? E aí, a Titi deixou uma dica no final da aula anterior, para vocês fazerem esse jogo da estátua, da Statue com a família. Certo? With your family. E aí, foi legal? Conseguiu ensinar? O que que teve diferente? O que que foi parecido? Vocês fizeram igual, tá no texto? Ou vocês fizeram diferente, adaptaram alguma coisa? Estão anotando isso aí, que daí quando nós retornarmos às aulas presenciais, a Titi vai discutir isso com vocês, tá? Então, hoje nós estamos fazendo a página, a minha, a Activity Book, tá? Vamos pegar o livro de Activity, todo mundo aí com o livro, e a page é page 12, página 12, certo? Essa aqui, ok? Bom, quem não está com o livro ainda, que não foi lá na escola, lá no drive-thru pegar o livro, vai anotar Florianópolis, April, que abriu, e hoje, hoje, a data de hoje, a data que a Titi está gravando essa aula é 9, 9, 9, de 2020. Teacher, que data que eu coloco no caderno agora, quando eu estou assistindo essa aula? Esta data, 9, se você está assistindo no dia 8, antes, ou muito depois, não importa, tá? Anotem, please, por favor, a data que você está assistindo o vídeo, do vídeo, aliás, tá? Do vídeo, tá? E a Titi tem um controle melhor depois, pra ver quem é que faltou, quando a gente retornar às aulas, eu vou poder olhar no livro de todo mundo, e ver se vocês estão com atividades feitas naquela data. Então, é como se todo mundo estivesse fazendo realmente tudo no mesmo dia, tá? Não pode ficar diferente. Bom, feito isso, anotou no caderno, numa folha, ou, quem já está com o livro, anota aqui em cima. Titi, pode colocar 9 do 4? Pode, tá? No caderno aqui, não. No caderno, eu prefiro que vocês escrevam bem bonitinho, né? Caderno é uma coisa que a gente precisa fazer bem caprichadinho, não é verdade? Então, é isso aí. Qual é a página do livro, Titi? Que livro é esse? O livro é o Activity Book, e a página é Page 12, página 12. Então, a gente está aqui na data Florianópolis, April 9, 2020, Activity Book, Page 12, ok? Este é a anotação que vocês vão fazer. Feito isso, aqui no livro eu escrevo Page 12, não precisa, né? Aqui no livro não precisa anotar nada, só a data aqui, 9 do 4. Vamos começar. Bom, a atividade de hoje temos a Lesson 7 da Unit 1, Literacy and Culture, que é Literatura e Cultura. Nós temos esta atividade, Read and Match. Bom, lembra que a gente estava lá, dando uma lidinha nesse game, né? A Titi ajudou com a leitura. E aí, então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar, tentar olhar alguma palavra que tem aqui dentro. Titi, eu não sei inglês. Tentem uma palavra, tentem reconhecer o máximo de palavra dentro de cada caixinha, e tentem descobrir em qual parte ele vai encaixar. Então, dica, primeira coisa, olhem bastante as imagens, ó. Olhem bastante, dá uma olhada, ó. Viu? Olhem bastante as imagens. Depois de olhar bastante as imagens, é que vocês vão ler. Tentar entender alguma palavra que seja dentro desta caixinha, deste box. E aí, sim, fazer a conexão, ou ligar na imagem. Combinado? Por exemplo, number one. One player thinks of a number. O que que é one player thinks of a number? Então, aqui a gente tem que player, vocês sabem, né? Jogador, certo? One é um. Um jogador. Bom, se é one player, não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse. Porque tem, olha, quanta gente, não tem uma, né? Apesar de que é one player, Titi, é um jogador. Então, não significa quantidade de pessoas. Mas aqui tá, one player thinks. Thinks é pensar. Então, ele pensa em number. Então, a regra do jogo começa assim, né? Então, a número 1 é a letra B. Certo? Ok. Então, o que que a Titi vai fazer? Eu vou deixar essa imagem aqui. Quem não tem um livro vai copiar estas frases no caderno. A 1 até a 6. Titi, mas como eu vou fazer isso? Você vai dar pausa no vídeo agora. Vai pausar e vai copiar, tá? Essas frases. Quem não tem um livro. Titi, eu tenho um livro. E o que que eu faço? Pega esta página do livro e já vai conectando os numbers, o número, com a letra, com o quadradinho. A número 1, por exemplo, é esta aqui, a letra B, ó. É? Vocês acham? Qual que é? Não, né, gente? Tá vendo? Então, qual que é? Qual é a imagem que representa que um jogador pensa em um número? Onde que está? O jogador é o It, lembra? Então, qual é a imagem que tem, assim, uma bolinha com a cabecinha pensando? Isso mesmo, ó. A gente vai descer. Vou fazer a primeira pra vocês entenderem como é que é aqui pra se ver. Tá vendo que aqui ele tá pensando, tem uma bolinha em um número? O one player tem que salvar number. Não é isso? Então, vem pausa no vídeo aí e façam essa atividade. Vou esperar. Bom, a Tietchan deu aqui no vídeo 10 segundos e aí vocês já retornaram da pausa, já tentaram fazer. Se não conseguiu fazer tudo, tudo bem. Se errou alguma coisa, tudo bem. Errar faz parte. A gente precisa errar pra poder entender melhor, né? É arriscar também, a fazer atividade é bom pra vocês começarem a ficar mais seguros e aprender com o erro também, não é verdade? Então, ó. A Tietchan vai pegar uma outra cor aqui da palheta. Eu vou fazer com vocês o number two. Vamos corrigir, tá? Agora a gente tá na parte corrigir, tá? Correção. Então, olha só. Number two. The other children run around. Então, cadê? The other children run around. As crianças correm pra lá e pra cá. Qual que é a imagem das crianças que correm pra lá e pra cá? Vamos ver? Já sabem, né? Tá um pouquinho fácil, não tá? Aqui. Muito bem. Acertaram daí? Se não acertaram, apaguem aí. E coloquem. Se ficar muita bagunça, Tietchan. Ah, eu vou ligar. Ficou uma bagunça. Eu não tô entendendo. Coloquem um número aqui dentro. Por exemplo, essa aqui é a letra D. Tá? Essa aqui. Um, dois, Tietchan. Já errou, olha. Desculpem. I'm sorry. Essa aqui não é a letra D. Ó. Essa aqui é a letra F. F. Né? Eu vou mostrar pra vocês. Letra F, ó. Ela vem aqui. E a letra D é a number two. Aqui. Ok? Certo? Right. Bom, continuando. Agora eu vou ligar aqui. Eu vou usar uns lápis coloridos. Se vocês quiserem fazer como a Tietchan tá fazendo, também pode pegar lápis colorido e cobrir. Number three. It shouts statues. Então, it, que é a pessoa, né? A pessoa que pensou no número, fala, ele grita, shout é gritar. Statues. Statua. Cadê a imagem que ele grita? Muito bem. Aqui, ó. Tá até o balãozinho dele gritando, né? Eleven statues. Vamos lá, seguindo. Number four. The other children stand like statues. E as crianças ficam como uma estátua. Olha o dessas imagens que as crianças estão paralisadas como uma estátua. Aqui. A letra C. Muito bem. E number five. It tries to make the statue move. E aí, ele tenta fazer a estátua se mexer. Qual que é a imagem que ele fica fazendo gracinha, tentando fazer a estátua se mexer. Muito bem. Aqui, ó. Tão vendo aqui que ela tá se mexendo aqui. Então, esta imagem daqui. Tá vendo como a Tietchan colocando colorido fica mais fácil de entender, né? Ok. E a número seis. The winner is the statue that doesn't move. Lógico, o vencedor é a estátua que não se mexe. Então, a gente tem aqui esta imagem. Acertaram aí? Contem pra Tietchan. Não é muito fácil. Tudo bem. Quem precisou procurar no Google alguma coisa também, tudo bem. Quem não fez nada e preferiu fazer junto com a Tietchan também, tá tudo bem. Então, aqui vou revisar. One. One player thinks of a number. Um jogador pensa em um número. É aqui. Number two. The other children run around. As crianças correm pra lá e pra cá. Enquanto ele conta, né? Aqui. It shouts statues. Então, ele grita statue. Aqui. Ele grita estátua. E number four. The other children stand like statues. As outras crianças ficam paradas com uma estátua. Aqui. Number five. It tries to make the statue move. Ele tenta fazer a estátua se mexer. Faz uma gracinha, né? Assim, ó. Não pode tocar na estátua, mas ele fica tentando aqui, fazendo se mexer. E a última. The winner is a statue that does move. O vencedor é a estátua que não se mexe. Então, aqui a gente tem a letra E, que é a imagem referência. Tá? Ai, teacher! Que legal! Gostaram? Então, quem gostou e quiser colocar o número do lado, ao invés de ligar, também pode dar uma pausa agora no vídeo e colocar aqui o número e a letra referência. Tá? Um F, dois D, três A, quatro C, cinco B e, desculpem, I, seis E. Ok? Vamos lá, então. Continuando aqui, nós temos a página embaixo. Atividade número dois. Create. Draw a scene from a game in your country. Pick the sentence that are true for your game. Então, vocês vão fazer o quê? Criar uma cena de um jogo aqui do nosso país. Tá? Como assim, teacher? Ah, não sei. Vocês podem, de repente, desenhar um pega-pega, um esconde-esconde, cobra-cega. Não sei. Vocês é que vão escolher um jogo que vocês gostam mais. Gente, não é o jogo de videogame. Tá? Não pode jogo de videogame. Ok? Jogo normal, jogo que a gente faz em aniversários, jogo de movimento, tá? Que vocês fazem, joguem junto com outras crianças, ok? Amarelinha, enfim. Então, você vai desenhar aqui uma cena de um jogo aqui do nosso país, do Brasil. Tá? E você vai, aqui agora, depois que você desenhar, a gente vai marcar, você vai marcar se você pode jogar este jogo com outro amigo. With one friend. Com um amigo, perdão. Com um amigo, se for sim, que dá pra jogar só com um amigo, marca um tiquezinho. Teacher pode ser jogo de xadrez? Esse pode, né? Pode, pode também. Jogo tabuleiro, pode, tá? Se é um jogo pra jogar com um amigo, marca aqui um tique, se não é, não marque. With many friends. Esse jogo pode jogar com muitos amigos? Se sim, marca um tiquezinho, se não, não marque. E esse jogo pode ser jogado in the garden? No jardim? E aí? E esse jogo pode ser jogado in the house? Hum, na casa? Ou dentro de casa? E esse jogo pode ser jogado at school? Na escola? E aí? E esse jogo pode ser jogado at a table? Em uma mesa? Ou em cima de uma mesa? Junto com outras pessoas? Ou na mesa? Só na mesa? Tá? Então, vocês vão marcar, desenhar um jogo aqui no Brasil, do Brasil. E depois que desenhar, você vai marcar se pode ser jogado com um amigo, com muitos amigos, no jardim, na casa, na escola e na mesa. Ok? Depois, vocês vão jogar esse jogo com sua família. Você está em casa agora, né? Jogue aí com sua família. Então, esse aqui vai ficar de homework, de tarefa. Combinado? Então, esse aqui vai ser a nossa tarefa. E amanhã, vocês vão me contar, ou na próxima aula, se puder tirar uma fotinho também, né? Para ficar registrado como um portfólio para a gente depois, quando retornar nossas aulas presenciais, a gente poder compartilhar tudo isso. Ok? Alright! Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. I hope you liked it. Take care. Se cuidem. See you soon. Te vejo mais tarde ou amanhã, né? Na próxima aula. Bye, bye! Bye!